Você passou da conta Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Alguma sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar? Deixa a mala pronta E as mãozinhas assim pra ficar bonita Não dá mais Não valeu Dessa vez Dessa vez Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar? Deixa a mala pronta Não dá mais 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 Obrigado.